Música Oi, elas estão vindo Vamos mamãe, vamos Vamos lá pra você ver Amiguinha Viu mamãe, viu? Não tem ninguém aqui Ei, amiguinha Não é possível filha, você tem certeza que sua amiguinha estava aqui? Ela estava aqui Ela estava aqui Não é possível filha Se a tivesse tomado o título, eu teria que ter voltado Vocês estão de brincadeira comigo Nós não estamos brincando Mas filha, filha Ninguém some assim de uma hora pra outra Aconteceu alguma coisa mais grave com ela Não tem explicação Oi Por que o método dá certo? Eu vou ter que preparar Uma outra poção, um outro título Uma outra fórmula Você vai voltar pro laboratório? Vou sim filha E você fica aqui procurando sua amiguinha Mas mamãe Estava precisando de você fazer uma musiquinha e sair voando Uma musiquinha? Tá bom, tá bom Eu sei, eu sei Tá bom Ai, de brincadeira Isso é uma coisa séria Isso é grave Vamos conversar com ela se ela estiver aqui, mamãe? Vamos Vamos sim Você pode ficar despreocupada Nós não vamos dar um jeito, viu? Onde você estiver Que ele vai te dar de volta Fique tranquila, tá bom? Já ouviu a mamãe falar? Ela vai voltar pro laboratório Mas mamãe O que que acontece se ela... É que sim Se ela ficar muito tempo invisível É perigoso ela começar a desintegrar Mãe, mas o que que é desintegrar? O que é? Bem, eu vou tentar te explicar Agora a gente não vai conseguir não ser ela Mas ela deve estar se vendo Só que se a gente demorar muito tempo Pra reverter esse processo O que que vai acontecer se ela vai deixar de se ver Quando ela deixar de se ver Ela vai estar desintegrando Aí ela pode desaparecer E agora? O que é isso? Já sobrou a foto O que é comigo se quiser Amém, amém, amém Amém Amém